Deve ter alguma coisa boa aqui, né? Uma bonfire? Eu não sei... É... Eu acho que tem um chefe... Existei... Um... Vamos lá. Nossa, você está de sacanagem. Você não testou o fundo do corredor? Testei. Eu acho que aqui eu vou voltar, né? Tem um item ali. Eu quero pegar ele. Eu vou, hein? Coragem. Não, câmera. Que isso? Ah, eu quase não apertei. Nossa, que droga, hein? Que droga. Nossa. Isso compensa muito. Compensou nada. Tocha. Antes do downgrade do jogo, ela podia servir para alguma coisa. Agora ela só deixa o jogo mais bonito. Voando o chefe? Mais um. Pois é. Hum. Ainda não peguei a distância dessa arma aqui. Nossa. Oito life gems. Antes do down chefe, eu não sei se isso é bom ou ruim. É. Nossa. Ui. Não é chefe. Aaaaaah. Não! Nossa! Nossa, tem três lá! E agora? Olha, eles estão vindo! Eles desistem! Ah não, esse aqui veio! Próximo! Ah, que ataculiente! E um elevador? Isso aqui chama elevador, né? Agora sim? Será que vai para um chefe? Do jeito que desce! Não! Quero ver aquele item! Então, eu acho que era para você pegar esse item enquanto você estivesse descendo! Isso! Ah! Eu não pensei nisso! É, subindo fica um pouco complicado! Nossa! Demora para chegar o elevador, né? E aí, vai enfrentar aquela coisa? Na água eu acho meio difícil, hein? Nossa! Tem vida, hein? Tava demorando! Quase! Nossa! Dá souls, hein? Você quer apostar que eu vou cair em um buraco aqui? Você pode me atacar, por favor? De forma previsível... Ele vai pular, né? Tava demorando... Uuuuui! Ai! Nossa! Da... Tava... Tava demorando... Tava demorando... Tava... 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 Tava demorando... Nossa, não acertou nenhuma das cutucadinhas. Eu estou ficando encurralado, não é? Não, se ele ficar fazendo isso... Legal que eu tenho bastante sol comigo. Ah, está aqui! Insuportável! O que não está trancado aqui? Bem... Complicado esses inimigos é que eles fazem o barulho das correntes mesmo sem estar se mexendo. Tem uma bloodstain em cada porta. Aqui tem um... Uau! Não tem nada! Eu quero voltar, mas ao mesmo tempo eu não quero voltar. Ah, um me deu. Tem que rolar bem na hora certa. Na hora que ele vai se plugir. Ah! Para de me assustar. Tem que rolar bem na hora certa. Tem que rolar bem na hora certa. Falando nisso... Não. Acabei de olhar para a durabilidade dela. Ah, sim! Está baixa, né? Acho que você vai ter que voltar de qualquer forma. É. Ah, não vai levantar nenhum, não. Nossa! Não tem utilidade nenhuma, nenhuma dessas salas. Tem que rolar bem na hora certa. Ah... Tem que rolar bem. Ah! Tem que rolar bem! Tira bem! Dessa vez foi mais fácil É, eu tive sorte com eles Porque normalmente esses caras não erram Então esse aqui não quer morrer Morreu Não, não morreu não Não dá mais pra brincar com eles Será que aqueles inimigos grandes Vem atrás de mim mesmo se eu não for Atrás deles? Acho que sim, né? Eu acho que sim Eles vão ver quando eu não estiver olhando Pra chegar por trás e me encurralar Ah, não tá tão longe Ele não vem aqui, né? Tá vindo Tá vindo Lugar bom pra enfrentar ele, né? Ficou preso? Não, só um pouquinho Ah 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 Bom Agora eu não volto mais lá Vou fazer outro caminho Ah Eu não tenho uma lockstone. O que será que isso faz? Provavelmente abre alguma passagem secreta. Peguei alguma chave, alguma coisa. Não. Isso aqui a chave serve pra quê? Tem que continuar lá mesmo? Então, você tinha achado um caminho que deu num telhado com um item? Ah, sim. Foi aqui. Nossa, achei que o pulo não ia chegar. Eu já passei por ali? Eu acho que é uma das primeiras áreas que você passou. Acho que é a primeira vez que você encontra aquele inimigo enfaixado, gordinho. Não sei. Aqui é o lugar que tem os três, né? Um pouquinho pra trás tem uma porta que você não abriu, não tem? Tem uma morte também. Tem uma morte também. A porta que eu não abri? Onde? Onde? Bem na frente desse inimigo que matou você. Ou quando ele tá sentado, óbvio. Queria saber quantas vezes eu já morri já. Tem que assistir os vídeos depois pra ver. Acho que hoje eu faço uma contagem pra você. Acho que hoje eu faço uma contagem pra você. Aqui? Isso. Ah, sim. Fala que tem um inimigo difícil aqui. Hã? Não tem nada. Pfff. Eu peço também, né? Ah, sério que ele pulou dessa distância? Eu peço desculpas por todos os sons ambientes que saírem aí no cachorro latino, criança chorando, mas não é nosso. A gente mora em apartamento. Lá em cima não tinha nada, né? Era só aquela bonfire com uma pessoa petrificada na frente, né? É. Não! 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 Vai cair dois? Olha, se eu soubesse, dá uma olhada numa coisa, apesar é que agora não tem, né? Não tem como não ser esse aqui o último, né? Eu passei daqui, só que eu não sei... Hum, deixa eu fazer uma coisa aqui, faltou. Eu peguei o negócio de fazer o upgrade na Estus Flask. Ah, tá. Eu nem vi. E aquela torre lá, hein? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Essa soz de chefe... Estranho! O que é estranho? Não tem blacksmith que faz alguma coisa, não tem... É que você precisa ter a arma correta também, de vez em quando, pra fazer, né? Ah, sim. Mas o blacksmith aqui não dá modifying aqui no momento. Começa a dar reinforce. E aí? E aí? E aí? E aí? Eu acho que tem alguma área mais inicial pra ir que eu não faço ideia... É, o 7 já avançou demais, né, essa? Nossa, tá tudo aqui. Puxa vida, hein? Do lado da Bonfire, com o inimigo. É só lá embaixo mesmo? Pelo jeito. Tá meio difícil lá embaixo. Você lembra onde você pegou essa última chave? A chave antiga lá? Isso. Não. Talvez ela abra algum lugar que dê pra prosseguir agora. Não devia ter desviado desse ataque? Não. Não. Vamos lá. Eu vou fazer um negócio para facilitar a minha vida na próxima. É sempre uma boa, né? Mandar o elevador de volta. Sim. Só cuidado para eu não cair no buraco dele agora. É, então. Ah, ela é inteligente. Acho que vou largar ele lá, hein? Ele vai correr atrás de mim. Não sei se é uma boa ideia, não. Não sei se é uma boa ideia, não sei se é uma boa ideia. Não sei se é uma boa ideia, não sei se é uma boa ideia, não sei se é uma boa ideia. Nossa, uma droga. Muito pesada, não sei se é uma boa ideia. O outro que eu tinha, esse que eu peguei dele é um lixo. Não sei se é uma boa ideia, não sei se é uma boa ideia. Mas eu não tenho mais vestos mais. Será que aí você pode seguir reto sem ser incomodado ou não? Não, né? Acho que os inimigos que estão dentro das salinhas, eles vêm. E eu não sei. E eu não sei.